Olá alunos, alunas, meu nome é Silvia, sou doutora de referência do NEAD UAB Unicentro e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre como acessar o site do Moodle NEAD Unicentro e sobre como acessar a especialização em libras. Então, o endereço é moodle ifnead.unicentro.br, certo? Vocês vão digitar esse endereço no navegador, vão dar enter e aí vocês serão direcionados a esta página. Depois, clicarão em acessar no canto superior direito da tela e digitarão no campo identificação de usuário e também no campo senha o RA de vocês, que é o registro acadêmico, o número da matrícula. Se vocês ainda não receberam, vocês irão receber, seja via coordenador de polo ou seja via tutor de polo, tá bom? Então, aqui no caso eu vou digitar o meu usuário e a minha senha, não é o RA no meu caso, mas no caso de vocês, sim. E aí, depois de acessar, seremos direcionados, nós somos direcionados para esta página, assim como vocês serão. É importante, pessoal, conferir se o nome de vocês é o nome que vai aparecer aqui no canto superior esquerdo, tá? Aqui onde está a foto que vocês estão vendo, no caso que tem a minha foto, não vai ter foto ainda, mas vocês vão poder inserir a foto de vocês, no caso de personalizar a página de vocês, né? Então, vocês vão poder ter uma página dentro do Moodle. Bom, retornando ao painel, vocês estão vendo aqui no canto superior, no canto esquerdo, desculpe. Aqui no canto esquerdo, nós temos essa barra que tem painel, página inicial do site, calendário, arquivos privados e meus cursos. Em meus cursos, constará para vocês já, imersão ao ambiente Moodle, que é uma disciplina da especialização em libras. Também constará esta disciplina para vocês aqui, no resumo dos cursos, em andamento. Então, tanto se vocês clicarem aqui, né, nesta opção, quanto aqui, nesta opção, vocês serão direcionados à disciplina de imersão ao ambiente Moodle. Essa é uma disciplina não obrigatória, ela não integra o currículo da especialização em libras, mas ela é o primeiro momento do curso de especialização, ela é imprescindível para a realização desse curso, porque ela é a ambientação, a plataforma Moodle, e é por meio dela que se torna possível realizar também o percurso das demais disciplinas. Ou seja, através dessa disciplina, que foi construída pela professora Cida, né, a professora Cida é professora, e também com a equipe multidisciplinar do NEAD, vocês conhecerão diferentes recursos, né, ferramentas do Moodle, né, e esses recursos que podem ser utilizados pelos professores na elaboração das suas disciplinas, tá? Essa disciplina, ela tem o formato, ela está no formato HTML, então, é esse formato aqui, ó, vocês vão perceber que ele é diferente do formato de outras disciplinas, que são convencionais, que eu já vou mostrar para vocês. Então, se vocês clicarem em cima aqui, a do imersão ao ambiente Moodle, vocês vão acessar a disciplina, terão acesso à disciplina, vídeo de boas-vindas, vídeos de apresentação do NEAD, aqui em cima, no cabeçalho, vocês podem passar os slides, que explicarão sobre os materiais do Moodle, que explicarão sobre a imersão, sobre a página de acesso ao curso, sobre as formas de atividade, com tutoriais, com libras, fóruns, então, todas, né, essa, todos esses slides, pessoal, vão dispor, vão explicar, vão contribuir para familiarizar vocês com o Moodle, para aproximar vocês dessa plataforma, tá bom? Então, até o slide 13, vocês terão testes para realizar, temos aqui áudios de acessibilidade e testes. Esses testes, todos esses testes, não são atividades avaliativas, tá? Eles têm o objetivo, como eu já disse, de aproximar vocês do Moodle, dessa plataforma, para que vocês tenham essa, esse conhecimento necessário, né, para iniciar o curso, as disciplinas que integram o currículo do curso, e conseguir, realmente, realizar as atividades propostas pelos professores e as disciplinas do currículo, tá bom? Então, eu vou retornar agora, para mostrar para vocês, um modelo de disciplina convencional. Se eu clicar aqui, ó, em especialização em Libras, eu já volto diretamente à sala geral de todo o curso, ó. Para mim, aparecem todas as disciplinas, para vocês ainda não vão aparecer, por quê? Porque eu edito a plataforma, tá? Vocês não, vocês vão ter acesso somente àquilo que já abriu, que já começou. Por que que as outras ainda não abriram? Elas vão abrir conforme o cronograma do curso, certo? Conforme a professora Elenira explicou, tem um cronograma, e aí, conforme a disciplina começa, no dia do começo da disciplina, ela vai abrir, né, e vai encerrar também conforme o, a data prevista para o seu término, tá? Bom, mas o que vocês vão enxergar agora? Como eu já mostrei para vocês, vocês terão acesso à imersão ao ambiente mudo, a secretaria acadêmica e os tutores, somente, terão acesso ao espaço do tutor. A secretaria acadêmica, ela está já num modelo diferente, não é em HTML, ó, como é que vocês podem perceber que ela tem uma disposição diferente. Aqui na secretaria acadêmica, vocês terão acesso a modelos de requerimento, já, é, nessa imagem, vocês podem acessar diretamente a secretaria acadêmica mesmo da universidade, tá? Clicando aqui, a secretaria online, o sistema de gestão universitária, e... Então, a partir deste espaço, vocês podem agilizar processos da vida acadêmica de vocês também, tá? Inclusive, tirar dúvidas por meio desse fórum, enfim. Aqui também, nessa secretaria acadêmica, a gente tem cronograma do curso, e uma opção de fale com a coordenação, tá? Que é esse e-mail, especializacãolibras.com Bom, então, eu vou retornar novamente para a página inicial do curso e vou mostrar para vocês a disposição de uma disciplina convencional, tá? Que não é em HTML. Então, agora vocês estão vendo uma disciplina convencional, ela é separada por tópicos, essas abas, ó, início. Clicando em cada uma dessas abas, vocês terão acesso ao autoestudo 1, autoestudo 2, aprendizagem colaborativa, aprendizagem baseada em pesquisa, webconferência, avaliação, atividade complementar, fale com o seu professor em tempo real, que é em caso de chat, que são agendados também pelos professores, nos horários, ajuda a avaliação institucional, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Essas foram as primeiras informações de acesso e de introdução, de a familiarização de vocês à plataforma Moodle. eu espero ter contribuído, desejo novamente boas-vindas e, principalmente, um excelente curso de especialização em Libras a todos. Até mais!